Qual o seu nome completo? Ricardo Acácio Soares Repita por favor Ricardo Acácio Soares Idade? 30 anos Você é da Fulcar? Isso F-U-L-L C-A-R Fulcar, aqui em Bibaçu Isso A Fulcar vai ser inaugurada quando? A gente está inaugurada A loja já está funcionando Já está funcionando, pois é Desde quando? Está funcionando faz... Deixa eu pegar Dia 12 A partir do dia 12 já está funcionando Desde 12 de maio 12 de maio está funcionando Mas está funcionando Não em pleno do vapor Porque as obras do segundo dia Depois do episódio Vai estar bem em plena E você acha que vai ser a inauguração Oficial da loja? Na quando? Seu mês de junho Junho? Junho, né A data certa a gente não... O segundo é a quinzena de junho Segunda quinzena de junho Pois é, vocês vendem carros novos e seminovos? Carros novos, seminovos e motos E motos? Motos também E bom, o financiamento até de até quantas vezes? Eu financiei até 72 vezes Carro zero até carro 94 por cima É, até 72 vezes E você... Bom, é a segunda loja de carros de Bibaçu hoje, né? Eu acho que... Não, tem mais, né? Então... Ah, mas eu não oficialmente uma concessionária, né? Aham, não É a segunda É a segunda, assim, oficialmente como... Tem pessoal que tem um carro escurado aí Mas não tem o local específico Aham, aí eu sou uma residente da segunda E vocês vêm na vena da BR, né? Claro, lá do Bibaçu A gente escolheu aqui em Bibaçu O endereço é a lateral do Bibaçu Qual é o endereço de vocês? É rua, rua Hipólito Hipólito E você... E você... A Fucata funcionava em outro endereço? Ah, a gente tem a ver a loja em... Na Delberto Leal 280 E frente a Estácio de Sá Continua essa loja lá? Continua Essa aqui é a primeira filial? Primeira filial Que na verdade a gente vai trazer Todo o escritório a parte da revista viva Para a Bibaçu A propriedade é essa aqui Vai ser com uma série A gente vai ficar aqui Lá com o filial E mas por que Bibaçu? Quais são as... Aham... Qual é a logística de Bibaçu Nesse processo? Por agente ser de governo São Corrano Tem uma gente bastante cliente lá E eu e o meu sócio A gente tem bastante cliente lá Em governador E o pessoal Vem fazer esse caminho Para comprar cá Na nossa loja E daí tem Bastante o estilo de Bibaçu A gente apostou O mercado Bibaçu Como mercado potencial Com baixa concorrência Aqui também Menor concorrência Menor loja Mas vamos ver cá Quando você tem uma... Digamos assim Digamos que é uma loja Uma rua Só de concessionários De carro Ao invés de ser concorrência Isso me ajuda a atrair um público Você tem um... Não é essa a ideia? Tem dois modos de ver isso O pessoal Vamos dizer Que quando quer Comprar carro Pode ir para essa loja Ou como A concorrência pode ficar Muito grande Muito desleal E fica Tipo, vai ter uma lenteja Que a trabalho certa Fica complicado Perfeito Qual o direço Completo aqui? Ah... Lá no ano 2000 Por quê? Tem um... Tem um... Então, isso aqui é a marginal da BF101 Não, não, é o Hipólito O que é o Hipólito? É João, Juan Não, é João É, Filipe, é Do lado da faculdade Deixa eu pegar aqui Opa O Hipólito, tem gente Ah, Filipe, é Deixa eu ver se eu... Tem um... 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 Rua João, Juan Sem número É, Filipe Aqui, vindo a coisa de luz É em Porto Pencha O que é aqui? Pô, Biguaçu É um absurdo Por questão de indireço, né? Aqui é Rua João, Juan Sem número Centro, Biguaçu Rua João, Juan E aí a... A luz é outro... Rua... Rua... Porto Pencha Pende Pende, é Tá, afinal de contas, qual é o indireço? Só um pouquinho Não, pois é, então tem dois... Esse é um outro problema do Biguaçu Tem vários indireços no mesmo indireço Quer dizer... É, então não parece do jeito, né? Tem um cabeludão de lá Isso aqui não é centro do Biguaçu O centro do Biguaçu é o outro lado da BR É... Pois é... É que... Essa é a bagunça geográfica novamente do Biguaçu Achou? Estou pegando aqui o site do local Não... Não... Não de vale... Ela está como... Rua João... Coan João Coan Quatro número quatrocentos... Centro E você qual é o nome de vocês? Rua João Coan? A nossa é João Coan Como estamos lá na Dona de Vale Está na... No modo aqui... Crescente... Pode ser quatrocentos e... Vinte... Quatrocentos e trinta... A gente é vizinho de... Aqui... Pois é... E aí... Na conta de dois de vocês não tem o... O número... Aí vocês não sabem nem o próprio endereço Não... Não tem... Tá... É Rua João Coan? Ó... Aí aqui no... Pois é... E tem outro endereço aqui também... O mesmo lugar... Rua Hipólito Henrique Pelega... Sem número... Quer dizer... Vocês... Estão numa rua... Tem dois nomes... Quer dizer... A conta de luz é... Hipólito Henrique Pelega... E a rua... E a... Da nota fiscal é... João Coan... Quer dizer... São dois endereços... São duas ruas... Que coisa... Que coisa bonita, né? E o telefone de vocês é... 3296... 0035... Fulcar... Multimarcas... Nome da impresso...